Pelo lado piauiense, tá aqui o técnico Josué Teixeira, boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês e tá aqui presente. E tá aqui o Edson Di, o homem dos gols, marcou os dois gols ontem do empate contra o Santos. Pode ir colocando aí as imagens do jogo, por favor, Ney, eu começo com o Edson Di. Edson, na hora lá do pênalti, o Flamengo tava perdendo de dois, você foi com convicção, como é que foi aquele momento ali do pênalti, que foi decisivo aquele momento? É decisivo, né, eu sabia que a responsabilidade era grande, porque o gol significava muita coisa pro Flamengo, né. Era a ressurreição do time no jogo, né, perdendo de dois e tal, o pessoal podia esmurecer, né. É, mas eu tava tranquilo, confiante, sempre, graças a Deus, sempre fui confiante no que eu faço. Sabia que se tivesse a oportunidade de fazer o gol, ia fazer, graças a Deus fui feliz, mas o nosso time jogou bem, eu acho que a equipe tá de parabéns pelo que fez. O Lúcio Bala também correu muito ontem, não foi, Edson? Que é seu companheiro lá na frente, né? É, jogou bastante, o Lúcio já é um jogador experiente, né, a gente sabe que pode contar com ele a todo momento, né, uma experiência num jogo importante como esse, vale muito a pena, e a gente conta com ele direto aí, todos os jogos que ele possa fazer o que ele fez ontem. Agora eu vou perguntar ao técnico aqui, José Teixeira, o seguinte, no primeiro tempo, logo no começo, pareceu que o Flamengo respeitou demais o Santos, ficou mais retraído, isso foi uma estratégia ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente, José? Não, naturalmente, e a gente tinha até conversado com os atletas que isso iria acontecer. O Santos veio com uma proposta de eliminar o segundo jogo, então eles iriam fazer uma pressão inicial, iriam empurrar o nosso time pra trás, mas a gente também sabia que com um pouco mais de equilíbrio no segundo tempo, com o cansaço, com o calor que faz aqui, a gente já tem o espaço pra jogar. E aí nós tivemos, então fizemos no segundo tempo melhor. Tá aí o pênalti, o gol do Edson D, que levantou a torcida e daí pra frente o Flamengo só melhorou. Por que o time jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro? É isso que eu te falei, o time, você começa a identificar como é que joga o adversário, e você começa a não ter tanto respeito pela camisa do adversário, pela qualidade técnica do adversário e você começa a jogar. Foi o que aconteceu com o time. E voltando a falar do dia, ele, horas antes do jogo, ele sentiu uma lesão, foi dúvida até o final, até o vestiário, e aí foi colocado pra ele a decisão de jogar ou não jogar, e ele bravamente fez o jogo, fez os gols, foi decisivo pra equipe. Ah, então relata aí do técnico, Edson, então você sentiu uma lesão, onde foi a lesão, Edson? Na coxa esquerda, né, a gente fez um exame ontem, quatro e meia da tarde, né, e eu tô com um grau de lesão aberto. Então o exame constatou a lesão? Constatou, e eu tava conversando com o professor, queria jogar bastante esse jogo, era um jogo importante. E músculo é uma coisa que você não tem muito como... Não tem, né. Não tem controle. Na verdade, a gente decidiu pra me jogar já em cima da hora, né, em cima da hora do jogo. Mas fez o quê? Colocou, aplicou, fez massagem, alguma coisa? Um alongamento diferente? É, fez um alongamento, fez uma massagem, colocou uma proteção, né, prendeu um pouco a circulação, e eu não senti dor no aquecimento, né, então eu falei pro professor que dava pra jogar, que ia arriscar, né, graças a Deus deu tudo certo aí, não senti dor e ajudei o Flamengo aí. E hoje, como é que amanheceu? Não, tá um pouco dolorido, né, agora a gente vai tratar, o pensamento agora é só tratar pra o próximo jogo de volta contra o Santos, tá bem recuperado. Edson, o Pelé, ele já disse uma vez que o Neymar é um jogador comum na seleção brasileira, e se ele não se cuidar, ele vai ser um jogador comum também no Santos. O que que vocês sentiram ali, bem próximo a ele? O Pelé tem razão? É muito mídia mesmo em cima dele? Ele trocou uma figurinha com vocês? Ah, o Neymar não tem que provar nada pra gente, né, ele já provou pro mundo, pro Brasil, que é um grande jogador, a gente vai torcer bastante pra que ele traga a Copa pra gente aí, né, eu acho que o que que a gente pode falar do Neymar se ele tá dando muitas alegrias a gente, ele tem muito ainda crescer, né, jogador novo, né, a gente sabe que vai dar muita alegria ao nosso país, mas é um jogador que a gente tem que se cuidar, né, a gente ontem comentamos que teríamos que marcar ele, conseguimos marcar, eu acho que foi isso que fez com que a gente conseguisse um resultado bom. Aliás, eu percebi, o Niel ficou colado no Neymar, mas aí como esse juiz, cada falta que um jogador do Flamengo fazia, ele dava amarelo, eu temi pela expulsão, porque o Niel, logo com 20 minutos, foi amarelado, aí você trocou a marcação, não foi? É, já tava previsto, já, nós avisamos que, acontecendo o cartão amarelo do Niel, que eu acho que o juiz daria, pelo excesso de falta que até o Neymar provoca, e muitas vezes nem é falta, mas ele se projeta pra falta, a gente avisou que sairia e iria troca com o Alessandro, o Alessandro faria a marcação. E nessa mudança, foram os dois lances do Neymar. No primeiro, o passe de calcanhar dele, quem tá próximo é o Alessandro. E no segundo também, quem tá próximo é o Alessandro. E se o Niel tivesse, talvez... Mais perto, como o Neymar marcou mais perto, talvez ele não tivesse aquela opção. Menos liberdade. Menos liberdade. E é um jogador de muita qualidade, um espaço pra ele é fatal. É, porque não é que o Neymar fez o gol, mas ele foi decisivo, ele fez a assistência dos dois gols. Dos dois gols. O primeiro, aliás, uma assistência belíssima de calcanhar, e o segundo que ele botou a bola na cabeça do Montijo, né? É, você vê que no primeiro gol, o passe dele pega a nossa zaga, nem acredito no que tá acontecendo. Porque o Alessandro demora a reagir, o Laércio demora a reagir, e ele chega, o Giva chega na bola. É um jogador excepcional. Olha o toque dele aí, ó. É toque de gênio, né? De gênio, é gênio. É um jogador gênio. Botou na cara do gol. E no segundo gol do Santos, também foi o Neymar, que fez a jogada aqui pela esquerda. E como lembrou aqui o Josué, com a marcação do Marcelo, que não é tão apertada quanto a do Niel, ele teve a liberdade, viu a projeção do Montijo e colocou na cabeça dele. E ele canta a jogada, que domina a bola, prepara, ele olha, ele olha e faz o passe. Vamos ver, é mais à frente, vamos ver se aparece esse lance, tá aí, ó. Ele vem, ó, vai projetar, ele vai olhar, vai dizer lá. Ele olha e toca, né? E toca. Ele diz onde vai meter a bola. No olhar dele, o Montijo entende que a bola vai pra ali. É um jogador genial, um jogador que a gente tinha que marcar perto. Agora, era normal o Alessandro não estar muito próximo dele, até por causa do cartão. Poderia ser mais um jogador provocado pelo cartão. E o juiz foi muito rígido com a gente. É, o jogador do Flamengo pegou a bola com a mão, ele deu a amarela e expulsou. O Neymar pegou com a mão, ele pediu desculpa por ter dado a mão. Desculpa, Neymar, é que foi mão mesmo. É, eu até comentei... É diferente, é diferente. Tem jeito, é humano isso. É humano, o cara trata diferente. O super astro contra um time lá do Piauí, eles pensam assim, não tem jeito. Não, exatamente... Apesar de ser um árbitro nordestino. Essa foi a minha colocação no final do jogo. Eu não entendo esse critério, eu sou do Sudeste, mas você sente, e o ano passado eu estava no Maranhão, estava no Sampaio, e tive esse problema também com o Juiz Cearense. Eles tendem a prejudicar o clube daqui de menor investimento em detrimento do Sudeste. Eu não sei se é uma situação favorável para depois continuar pitando grandes jogos e os clubes grandes, e aí você acaba prejudicando o trabalho de quem tanto merece. Na linguagem dos boleiros, ele faz a bola com o clube grande, e aí o pequeno deixa para lá. Agora, Josué, qual a estratégia para o jogo de volta lá em Santos? Eu tenho uma linha de trabalho que eu não gosto de modificar muitas coisas, não. Eu tenho uma forma de jogar, minha equipe vai jogar como está jogando o estadual, como jogou contra o Flamengo. Vai ser a mesma coisa, a mesma coisa, eu converso com eles, eles têm que ter confiança naquilo que eles fazem, tem uma estratégia definida, tem uma linha programada e a gente mantém. E é um time experiente o Flamengo, né? Edson, você tem mais de 30 anos já? É, eu tenho um pouco mais. Ou o Lúcio tem 38, quer dizer, não é um time que vá sentir o fato de jogar fora, né? É um adversário dificílimo. Até o Neymar já falou que agora é diferente que vai jogar em casa. Só que ele deveria ter pensado nisso antes, porque eles não queriam nem jogar em casa. O objetivo deles não era jogar em casa. Era eliminar aqui? É, agora já estão dizendo que lá o bicho pega. Então, pegou aqui, então. Vamos ver, né? Pegou aqui antes. E agora, com o empate, os jogadores vão mais confiantes, né, para o jogo de volta. É, eu passei a semana falando para eles que nós não podemos buscar os 15 minutos da fama. Nós temos que fazer o nosso trabalho pensando num campeonato estadual, numa série D, numa projeção de trabalho para todos. A Copa do Brasil te permite esses 15 minutos. É muita mídia, é muita falação, mas tu faz o jogo em São Paulo e vai mal, acaba tudo isso aí, e acaba você tendo em xeque todo um trabalho que está sendo feito para o futuro. E o José, que é um técnico experiente, ele sabe, o Edson também, que já jogou em muitas equipes, ele sabe. Às vezes, essa confiança ali, ela atrapalha. Excesso de confiança e salto alto, né? Olha, eu me lembro, na década de 80, o Corinthians, na época tinha Sócrates, Casa Grande, Vladimir, veio jogar aqui com o Tiradentes, e o Tiradentes ganhou de 1 a 0 o jogo aqui no Albertão. Aí todo mundo, não, Tiradentes e tal, aí foi, vamos para cima do Corinthians, jogar de igual para igual, lá foi 10 a 1. Bom, é bom olhar a Copa do Brasil até hoje, eu acho. Não, de 10 a 1. Então, não tem essa história da empolgação, é pé no chão. É pé no chão. A nossa realidade, o nosso foco é o Campeonato Estadual, a Série D. O que a gente conseguir de bônus nessa Copa do Brasil é mérito dos jogadores e projeção para o Estado. E eu quero agradecê-los pela presença aqui com a gente, ao técnico Josué Teixeira e ao Edson Dic, que foi a grande estrela do jogo de ontem, infelizmente, com a camisa do Flamengo do Piauí, Edson. Agradeço o convite, né, e pedi à torcida do Flamengo que continue nos apoiando. Ontem foi bonito de ver o estádio cheio, né, a gente espera que não seja só na Copa do Brasil, mas seja no estadual, né, que eles possam estar sempre nos incentivando. Tá bem, obrigado a vocês, boa sorte lá em Santos. Agradeço, obrigado a você. Independente de classificar ou não, de avançar ou não, mas fazer bonito, representar bem o nosso futebol.